Esse é o Ancapsul e nós vamos falar aqui do que mudou em alguns impostos aqui com a reforma tributária. O IPVA, o IPTU e o ITC-MD, que é o Imposto da Herança. Vamos entender por quê? Porque essa reforma tributária que passou na Câmara é um absurdo, já expliquei para vocês o que ela é ruim, mas eu falei principalmente sobre a questão dos impostos sobre consumo, que foram a parte principal, digamos assim, dessa reforma. A parte mais significativa foram os impostos sobre consumo, que, segundo eles dizem, vai simplificar, mas não vai nada, como eu expliquei, vai complicar ainda mais e vai aumentar as alíquotas absurdamente, vai ficar extremamente caro essa questão dos impostos sobre consumo aqui no Brasil. Mas essa parte eu já falei sobre ela, os impostos sobre consumo, a gente já falou sobre ela. Então, quero dizer aqui algumas coisas que mudaram no IPVA, no IPTU e no ITC-MD, que meio que não mudaram muita coisa, mas tiveram algumas mudanças de acordo com essa reforma, que, lógico, também vão afetar a vida de todos nós. E, claro, como você pode imaginar, mudaram para pior. É o que eu falo para vocês. Vocês acham que esse pessoal ia fazer esse esforço todo, o Lula ia gastar esse dinheiro todo para fazer uma reforma que fosse beneficiar você? É lógico que não. Ele fez uma reforma que vai beneficiar os políticos, vai beneficiar o governo. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por O Barão pediu para entrar sem bater, Moisés Castro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então vamos lá. Vamos falar sobre esses outros impostos. A parte do imposto de consumo é terrível também, é horrível. É a parte principal dessa reforma. Em tese, pode ser que se tudo for obedecido, se não chover daqui até 10 anos, que lá na frente a gente vai ter uma simplificação de imposto. Sinceramente, não sei. Acho pouco provável, no primeiro momento, que vai ter um aumento de complexidade dos impostos. Porque você vai manter todos os impostos que você já tem hoje e vai ampliar mais dois impostos ainda por cima. E tudo isso com alíquota lá no talo. E supostamente, daqui a 10 anos, esses dois impostos novos vão substituir os 5 ou 6 impostos antigos. E então vai simplificar a coisa, mas é aquele negócio. É o que eu falo para vocês. Meu amigo, vai ter problema daqui a 10 anos. O Brasil nunca passou 10 anos sem ter problema. Sem ter uma crise, uma pandemia, um banco quebrando, o INSS precisando de dinheiro. Enfim, vai acontecer alguma coisa e alguém vai ter a brilhante ideia. Ah, vamos manter o ISS e o ICMS para bancar a quebra do INSS. E aí vamos manter a coisa assim. Enfim, vamos ver se esse negócio vai realmente ajudar alguma coisa. Eu não acho que vá. Não vai simplificar e certamente não vai abaixar as alíquotas. Mas enfim, além disso, teve algumas mexidas em outros impostos que a gente vai ver aqui também. Todas elas para pior. Então, bom, o que teve de mudança no IPVA? O IPVA você sabe é o imposto que você paga, é o imposto sob propriedade de veículo automotor. Basicamente, se você tem carro, você tem que pagar o IPVA todo ano. Você paga uma porcentagem, dependendo do combustível, aqui no Rio de Janeiro, acho que é 3% para carro a álcool ou carro flex e 5% para carro a gasolina. Tem aí uma... não é não, é carro a gás que paga mais barato e o flex ou gasolina paga um pouco mais caro. Mas enfim, isso aí não quer dizer muita coisa. Inclusive, é curioso isso daqui, por quê? Porque diz aqui a possibilidade do imposto progressivo de acordo com o impacto ambiental do veículo. E a verdade é que isso já existia antes. O que eles estão dizendo agora é que isso se tornou obrigatório. Então, todos os estados vão ter que ter alíquotas diferenciadas conforme o combustível daquele carro. E também pode ser progressivo de acordo com o valor do carro. Então, o carro mais caro pagaria uma alíquota maior, um carro mais barato pagaria uma alíquota menor. Essas alíquotas, nenhuma delas foi definida ainda. Mas o meu ponto aqui é que já é desse tipo aqui no Rio. Por exemplo, a desculpa que eles dão para o gás ser mais barato e IPVA do que os outros combustíveis é justamente porque ele supostamente polui menos do que os outros combustíveis. E tem gente falando também em IPVA mais barato para carro elétrico. O que vai criar uma solução, uma situação muito curiosa. Por quê? Porque carro elétrico é muito caro. Então, vai contrabalançar uma coisa com a outra. No final das contas, o pobre que tem carro a gasolina mesmo vai pagar caro de IPVA. O rico que tem carro elétrico, como carro elétrico supostamente é bom para a natureza, ele vai pagar barato de IPVA. E isso é uma falha, porque eu já expliquei para vocês que carro elétrico polui tanto quanto carro a combustível. Ele só não polui naquele lugar ali. Mas a maior parte das fontes de energia elétrica são termoelétricas no mundo todo. Aqui no Brasil até que não. Mas a verdade é a seguinte, no momento que começar a ter carro elétrico aqui no Brasil de forma ampla, o Brasil vai precisar aumentar muito a produção de energia elétrica. Não vai ter alternativa que não seja recorrer a nuclear ou a combustão. Eu não sei o que eles vão fazer, mas eu espero que seja nuclear. Nuclear realmente é a melhor energia que tem. Mas, enfim, existe o risco de ser tão poluente quanto a outra. Mas, de qualquer forma, você vai acabar nesse negócio. O rico pagando menos IPVA do que o pobre. Outra coisa é dizer que vai ter cobrança para jatinhos, iates e lancha que atualmente não pagam tributo. E eles não pagam tributo por um motivo muito simples. A maior parte dos jatinhos e lanchas não são para lazer, são para trabalho. Você tem muitos jatos que são para transporte aéreo, para táxi aéreo. Você tem muitas lanchas e barcos que são para pesca. O pescador não é gente rica, é gente pobre. Se você começar a cobrar IPVA desse pessoal, vai ficar caro, vai ficar difícil para eles. Então, eles temem esse tipo de coisa. Tanto que existe uma licença agora para barcos de pesca e barcos e aviões que são para transporte, para táxi aéreo, não pagarão IPVA. E é por isso que a Folha de São Paulo diz aqui que a reforma tributária PV e IPVA para jatinhos e iates, mas a medida pode ser inócua. Por quê? Porque é o que eu falo para vocês. O rico dá um jeito, meu amigo. O rico tem dinheiro, ele dá um jeito. Então, o cara que tem um iate, ele vai automaticamente mudar a classificação do barco dele, ele vai dizer que é barco de pesca, eu uso para pescar. Ah, você está aí tomando sol. É, não, hoje eu estou tomando sol, mas eu uso ele para pescar. Enfim, aquele negócio que é fácil de contornar no final das contas, a mesma coisa o jatinho. A pessoa tem um jatinho particular que só ela usa, sei lá, tipo boulos, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que, na verdade, agora aquele jatinho ali é uma empresa de táxi aéreo que só tem ele como cliente. Então, é uma empresa de táxi aéreo, funciona para transporte aéreo. Então, pronto, não paga o IPVA também, aquele jatinho ali, né? E outra coisa que eles estão falando isso aqui é porque eles querem acabar com essas licenças. Eles querem que o Senado tire essas licenças que foram colocadas na Câmara para esse tipo de coisa. Só que não adianta nada, porque mesmo que, vamos supor, eles tirem essas licenças, essa isenção para barco de pesca e para jato de transporte aéreo, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a licenciar esses veículos no exterior, né? Veja, eu não tô falando... Lógico, o pescador, o pescador pobre, vai se foder. Não, pobre se fode, sempre. Mas o rico vai dar um jeito, vai passar a comprar lancha no Uruguai. Ele comprou a lancha no Uruguai, a lancha lá no Uruguai, ele tem uma casa no Uruguai, tudo lá no Uruguai. Aí, por acaso, a lancha tá aqui no Rio de Janeiro. Pronto, qual o problema, né? A lancha tem um mar aqui entre aqui e Uruguai, a lancha pode vir aqui, não tem nada que impeça, né? Então, na verdade, o jatinho é a mesma coisa. O cara vai ter o jatinho dele no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, sei lá onde, um lugar que não pague IPVA, e vai vir aqui para o Brasil e vai ficar usando o jato aqui. Na verdade, isso é uma coisa que você já pode fazer lá no Paraguai também. Já tem muita gente que faz isso no Paraguai, com carro. Ainda mais com essa placa do Mercosul, né? Você vai lá no Paraguai, você abre uma empresa no Paraguai, aquelas empresas virtuais, não tem nada lá, né? Você só abriu a empresa lá, e aí essa empresa sua compra um carro lá no Paraguai, você pega o carro e anda com ele até o Rio de Janeiro, e pronto, né? E usa o carro aqui, dia a dia, normal, não tem problema nenhum você fazer isso, né? Tem uns truques que você tem que fazer, parece que de vez em quando tem que ir lá no Paraguai para refazer o licenciamento, enfim, tem algumas nuances, mas em tese você já pode fazer isso até com carro, no final das contas. É que, de novo, é aquela situação que para pobre, para quem tem um carro baratinho, não vale a pena. Pô, só para tu ir para o Paraguai, abrir empresa no Paraguai, comprar o carro no Paraguai, andar com o carro até aqui, a dor de cabeça que isso gera, para quem é pobre, não dá jeito, o pobre se fode. O rico, não tem problema, o cara compra a Ferrari dele lá no Paraguai, manda vir num caminhão fechado para cá e coisa e tal, e fica andando com placa do Paraguai aqui, e pronto, resolviu o problema. Eu sei que no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muitos carros nessa situação, aqui no Rio eu já vi alguns também, com placa do Paraguai, e é isso daí, o pessoal vive a vida tranquilamente. Então, é o que eu falo, jatinho e ate, então, vai ser muito mais, por quê? Porque são coisas de luxo, o cara que tem isso já tem muito dinheiro. Então, ele já vai partir para esses esquemas, né? É o ponto que eu falo para vocês, imposto não pega rico, esquece. Não tem esse negócio de imposto de rico, o rico repassa o imposto para o pobre. Não adianta esse tipo de pensamento, né? E mesmo que os ricos todos pagassem imposto, no final das contas, isso seria irrisório perto dos carros. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena de jatinhos que tem assim. Ah, mas o jatinho tem um valor muito alto, vai pagar muito caro de imposto e coisa e tal. É, mas a experiência mostra que isso aí, no final das contas, dá um acréscimo mínimo no arrecadado. O que arrecada mesmo é classe média e classe baixa. Esse pessoal, por quê? Porque paga relativamente pouco em relação ao jatinho, mas são muitos, então acaba pagando significativo, né? E o governo acaba focando nisso. Nem faz tanta inspeção de jatinho, essas coisas, porque não dá bufunfa, não dá resultado. Já fazer uma blitz aqui parando o carro que está sem pagar o IPVA, dá resultado. Por quê? Porque tem muita gente com problema, né? Enfim, então duas mudanças para pior aqui no caso do IPVA. Essa coisa de fazer IPVA para jatinho e atilancha é só para enganar o otário que fica naquela... Ai, não, tá vendo? O rico vai ter que pagar imposto. Tô satisfeito, né? Aquele cara que está na merda e a alegria de quem está na merda é ver os outros se fudendo, né? Então o cara fala, não, eu não vou pagar imposto não. Vai ser os ricos que vão pagar imposto. Coitado do iludido. Por que eu não pago imposto, meu amigo? Quem paga imposto é você mesmo, infelizmente. Ou seja, os barquinhos de pesca, esses estão fudidos. Esses são pobres. Se não tirarem, se tirarem essa isenção que botaram na Câmara, no Senado, eles estão fudidos. Outra coisa muito ruim que passou foi no caso do IPTU, que a atualização da base de cálculo do imposto pode ser por decreto municipal. O que que quer dizer isso? Hoje o IPTU é um imposto territorial, né? É predial, territorial, urbano. Ou seja, se você tem uma casa numa cidade, numa zona urbana, você paga IPTU com base no valor venal da sua área e mais um monte de cálculo que a prefeitura faz ali, né? E a prefeitura, ela pode já alterar essa forma de cálculo, essas alíquotas. Já tem alíquotas diferentes para áreas diferentes da cidade, já tem valores venais diferentes para áreas diferentes da cidade. Mas toda vez que a prefeitura quer mudar esse valor, ela precisa aprovar isso na Câmara, né? E aqui o pessoal está dizendo que não, que isso é bom, porque agora com essa alteração, elas podem alterar o cálculo do imposto por meio de decreto, sem precisar passar por essa burocracia do legislativo, né? E aí isso é o problema, porque na verdade, olha só, essa burocracia do legislativo é o motivo pelo qual o legislativo existe na história do mundo. É o que eu falo para vocês, o legislativo surgiu, o parlamento surgiu como uma maneira de evitar que o rei aumente impostos de forma indiscriminada. Lá na Inglaterra, o rei João queria aumentar imposto loucamente, aí o pessoal obrigou ele a assinar a lei magna, a magna carta, justamente forçando que para aumentar imposto tem que passar pelo legislativo. Para quê? Para justamente frear essa ânsia do executivo de aumentar imposto. Aí o pessoal está falando, não, porque vai acabar, porque não vai ter burocracia, o prefeito pode fazer isso rápido. Amigo, isso significa que a gente vai se ferrar, cara, porque o prefeito vai querer o tempo todo aumentar esta porra, vai querer sacanear todo mundo muito rápido, não precisa nem se preocupar em passar na Câmara, né? Hoje, pelo menos, o prefeito tem que ir lá, tem que comprar os vereadores todos, está um trabalho danado. Então ele tem um esforço muito grande para fazer isso. Com a reforma agora, ó, estamos fodidos com o negócio do IPTU, né? E sobre o ITC-MD? O ITC-MD é o Imposto Transmissão Causa Mortes ou Doação. É um imposto que atinge quando você morre e deixa algo para os seus herdeiros e também quando você faz a doação para outra pessoa de um imóvel ou de alguma coisa de valor, né? Você tem que pagar o ITC-MD. Esse valor aqui no Brasil é até 8% do valor do imóvel, o que é coisa para caramba, porque você para para pensar. Um imóvel é uma coisa que você leva muitos anos da sua vida para conseguir juntar dinheiro e comprar. E na hora que você passa para os seus filhos, o seu filho tem que pagar 8% desse negócio direto ali na bufunfo. Então, e tem que ser à vista, tem que ser coisa para regularizar o imóvel. Então, acaba sendo muito comum simplesmente os herdeiros não conseguirem regularizar o imóvel ou então aquele imóvel acabar tendo que ser vendido para poder pagar isso daí e o resto do dinheiro o pessoal fica. Enfim, é uma dor de cabeça danada. E o que eles estão estipulando agora nessa nova reforma tributária são duas coisas. Primeiro que o Estado competente para cobrar o ITC-MD passa a ser o domicílio da pessoa falecida em vez daquele onde o inventário foi processado. Porque hoje o ITC-MD é uma alíquota feita por Estado. Então, cada Estado determina o valor do ITC-MD. Dependendo do Estado, é maior ou menor. Então, é muito comum o pessoal fazer o inventário em Estados onde o ITC-MD é mais barato, hoje para pagar menos. Então, o que vai acontecer agora é que quem tiver um parente já em vias de morrer tem que mudar a residência dele para o Estado em que tem o ITC-MD menor para poder processar a coisa lá. É mais complicado. Além disso, eles falam sobre a questão de ser progressivo. O que significa que o ITC-MD hoje em dia vai ser quanto maior o valor da herança, maior o valor do imposto de transmissão. E hoje existe o limite de 8% desse imposto. Esse valor agora caiu, esse limite, mas isso vai ser estabelecido pela legislação complementar que vai ser feito. Toda essa questão de alíquotas vai ser ainda definido em legislação complementar. Enfim, outra coisa que eles colocaram é que também vai ser regulamentada a cobrança de imposto sobre heranças e doações no exterior. Isso vai depender de lei complementar, muito embora isso realmente seja uma coisa que é muito fácil. De novo, cai naquele negócio. Quem tem dinheiro vai abrir um trust lá fora, uma empresa lá fora, aí bota os filhos como sócios da empresa, quando ele morrer, a empresa já está automaticamente na mão dos filhos. Os filhos podem fazer uma alteração societária para incluir os netos, então o patrimônio fica todo na família e não tem, na verdade, uma herança propriamente dita. Aí você se livra disso daí. De novo, a mesma situação, rico não vai pagar esse imposto. Quem vai pagar esse imposto é o cara de classe média, o cara remediado que conseguiu trabalhar com muita dor, comprou aquele imóvelzinho ali, e aí pronto, o filho dele vai se fuder completamente quando for receber a herança. A verdade é essa, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.